Os atendidos do PSF Dom Bosco 2 e toda a comunidade do bairro contaram com atendimento ao ar livre no parquinho. O objetivo foi aproximar os profissionais da comunidade e a ideia surgiu através de reuniões semanais da equipe. Durante dois meses o encontro foi preparado e contou com diversas atividades desde a ferição de pressão até controle de glicemia. Pela manhã estava aqui o Exiel, educador físico que fez atividade com os adultos, a Neiva que é fisioterapeuta, está aqui o dia inteiro, que está fazendo atividade agora com as crianças. A Juliana, nutricionista, veio para dar orientação, conversar com o pessoal, orientar uma dieta saudável. Veio o pessoal do controle da dengue também e a Maraísa e a Luciana, que são as técnicas, ficaram aqui na tendinha, vendo pressão, conferindo glicemia e dando orientações para quem procurou também. As atividades contaram com o auxílio do NASF, núcleo de apoio da saúde da família com fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros profissionais. Eles inclusive promoveram atividades para incentivar a prática de atividades físicas entre as crianças. É um grupo maior de crianças e a gente quis mostrar para eles o estímulo, a importância de estar praticando atividade física. A gente orientou quanto a atividade física, postura, alimentação. Fizemos alguns exercícios aqui com alongamento, algumas brincadeiras que estimulassem todo o corpo. Eu achei legal e também a gente pode fazer muitos exercícios aqui junto com elas. Todo mundo tem que ter uma saúde legal, né? Porque todo mundo tem que ter uma saúde boa. Muitas pessoas que compareceram ao local já fazem acompanhamento no PSF, porém outras não têm o costume de fazer uma visita ao médico. Ação que pode ser prejudicial. O principal, as pessoas têm que buscar ter bons hábitos de vida, né? Fazer uma caminhada todos os dias, ter uma alimentação mais saudável, porque a base da saúde é isso. Cuidar também do emocional. É muito importante hoje, né? No mundo moderno a gente trabalha muito. Às vezes não tem tempo de fazer uma atividade de lazer e tem que buscar isso também. A ideia do pessoal aqui do PSF é que essa ação seja repetida em outras oportunidades aqui no bairro. O objetivo é fazer também com que outras unidades se inspirem e também realizem atividades com a comunidade. A gente viu que valeu a pena ter vindo aqui hoje. Foram muitos atendimentos. Acho que vai fechar até uns 80, até o final do dia. Então, o resultado foi muito positivo. Acho que fica uma boa ideia para as outras unidades de saúde da família também. E com certeza nós vamos repetir ao longo do semestre. Acho que é muito importante para a população, né? Sendo, fazendo assim, tem muita gente que não vai nesse lugar, né? Nos postinhos. Então, sendo assim, as pessoas vão.